Marinette... É tão linda. Eu tô apaixonado. É...tão romântico. Meu portador se apaixonou pela sua. Isso é maravilhoso. É cataclísmico. Eu te amo, você me ama, Regina. Eu sou Mani Mugi, você é descoado. É o fim do mundo. Colisão! Papai! O que eu peguei? Eu? Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não sei como eu me sinto. Eu tô completamente confusa. Mas namorar com ele não é o que você sempre quis? Marinette! Não é o que você quer? Eu te amo do jeito que você é. Eu... Não, te amo. Oh! 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 Eu tô... Eu vou não sei.